Junho lembra a festa junina, que lembra fogos de artifício. E as lojas estão cheias daqueles rojões, foguetes e bombinhas tradicionais desta época. Quem nunca soltou um estalinho na festa da escola ou do bairro? Pra garotada, meus sobrinhos, né, que adoram, meninas, adoram muito essas estalinhas. E também vou vender na festa do bairro. E neste ano, a Copa também é motivo de comemorações neste mês de junho. Aproveitando esse mês, que além de ser de festa junina, também vem a Copa do Mundo, né? Então a tendência é melhorar bastante. Nessa época do ano, as pessoas querem mais é se divertir. Mas é preciso lembrar de alguns cuidados. Afinal de contas, não é à toa que nas caixas dos fogos de artifício vêm instruções de segurança. Se a pessoa segui-las, provavelmente não terá nenhum problema. Agora, se essas regras de segurança forem ignoradas, a pessoa está sujeita a um acidente. Os casos de queimaduras aumentam nos meses de junho e julho, quando acontecem as festas e também as férias escolares. A principal preocupação é com as crianças. A criança encostar a mão no forno vai gerar queimadura. As tampas da panela não podem ficar pra fora porque vai pegar o leite quente, a água quente, o feijão quente, derramar sobre a criança, gerar acidentes, esconder da criança ou afastar da criança o álcool, botar numa parte que a criança não tem acesso, esconder, se possível, aqueles detergentes só da caixa que a criança pode ingerir, isso gerar queimaduras graves internas, proteger as tomadas da casa, ou seja, afastar a criança de churrasqueira. Existe N maneiras simples de fazer precaução e evitar esses acidentes. E justamente pensando em alertar sobre os riscos e reduzir os casos de queimaduras por falta de atenção, foi criado o Dia de Luta e Prevenção contra as Queimaduras. E uma queimadura, ela muda de gravidade de acordo com o tratamento inicial. Então, se a queimadura for maltratada, ela pode se aprofundar. Então, uma queimadura de primeiro grau, que é uma queimadura que você igual queimou na praia, que você não tem bolha, só aquele vermelhidão, isso é que chama a dor de primeiro grau. Uma queimadura de segundo grau já formou as bolhas, ela pode não gerar cicatriz se ela for bem conduzida. Mas se ela for remover a bolha, infectar aquilo ali, as bactérias crescerem naquele ambiente, que é um banhete propício, vai destruir tecidos, entendeu? O que vai acontecer? A queimadura vai se aprofundar e uma queimadura que é de segundo grau superficial vira segundo grau profundo e aí pode precisar de enxerto e virar cicatrizes. E vira e mexe tem aquela avó, mãe ou conhecido que vai falar para você passar manteiga, pó de café e outras receitas caseiras para aliviar a dor. Os médicos pedem e orientam. Não faça isso. O importante, bota um pano limpo e, se possível, se vá diretamente para um hospital, se possível que tenha um cirurgião plástico de plantão ou se tenha um centro de tratamento de queimados, que vai ser a melhor conduta, vai gerar menos sofrimento e vai resolver as queimaduras de uma forma mais rápida, sem complicações, se aumentar a profundidade daquela queimadura.